Empresas estão oferecendo treinamento e também cursos profissionalizantes para garantir a mão de obra especializada que não encontram no mercado. A iniciativa é uma maneira de atender a necessidade de completar as vagas e também muda a vida dos trabalhadores, que se dedicam e conquistam uma colocação com salários melhores. O Paraná gerou mais de 120 mil oportunidades de emprego no ano passado e liderou o ranking do sul do país. Cidades como Toledo, que fica na região oeste, por exemplo, chegam a ofertar mais de mil vagas todo mês. E uma das maiores dificuldades para quem contrata é encontrar gente com qualificação, seja a formação universitária ou até um curso profissionalizante. Algumas grandes empresas estão oferecendo o ensino para que os próprios colaboradores preencham as vagas que exigem um conhecimento específico. A Priscila é um exemplo disso. Há 13 anos ela entrou nesta indústria como estagiária. Hoje é supervisora e todas as especializações foram feitas na universidade da empresa. Pude me tornar uma melhor profissional pelas oportunidades que tive aqui dentro. Investir em estudo é uma forma de se destacar no mercado e ser desejado. Hoje, em um cargo de liderança, o Tiago lembra que a batalha não foi fácil. Foram anos trabalhando e estudando, mas agora ele colhe os frutos de tanto empenho. Todo o nosso reflexo no crescimento profissional, a gente quer agregar algo à nossa qualidade de vida, à vida da minha família. Muitas das capacitações são realizadas durante o período de trabalho, justamente para medir essa questão social e questão pessoal também do colaborador. Além da capacitação dentro das corporações, quem está fora do mercado de trabalho também tem a chance de uma qualificação. Só no ano passado, o Paraná ofertou mais de 11 mil vagas em cursos gratuitos. Assim que o candidato chega a uma agência do trabalhador, ele já é apresentado a uma opção de formação profissional. A pessoa fala qual é a área de interesse que ela quer ocupar e nós, como abrimos os editais de lançamento dos cursos, a gente disponibiliza isso tanto pelo próprio WhatsApp e também nas redes sociais da agência. E para 2024, o projeto Qualifica Paraná deve oferecer mais 8 mil cursos de graça. Uma ótima iniciativa que todo mundo ganha, tanto os trabalhadores quanto as empresas. Agora, o projeto Qualifica Paraná deve oferecer mais 8 mil vagas em cursos de graça.